Sabem que eu levei os produtos da minha mãe mesmo e depois não corro bem quando se eu atraso-me E agora é a quinta das escadas, meu Deus E a malta, isso claramente já está lá porcaria Hello? Não, não comece assim, não, pera, rebobinar Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Mais um episódio desta série Summer Detox Não tenho andado a gravar as últimas semanas Mas também faz bem, assim uma pausa E eu também tenho andado a fazer coisas giras Tipo, era fixa de gravar desta semana para casa Porque hoje é sábado Mas também é fixa assim, não gravar, sabe? Tipo, estás só a viver um momento e não gravar Entretanto, já voltei ao Instagram Mais apetece é que eu vos tenho para dar unhas mais curtas Tenho a cara tipo, boeda oleosa Porque eu estive a meter um produto Rapaz, sabem que eu levei os produtos da minha mãe Mesmo uso e depois não corro bem Tenho a cara toda oleosa porque estive a meter um creme Mas eu acho que este creme é uma máscara Porque não é suposto a minha cara ficar assim tão oleosa, ué? Mas pronto, ainda quero ver se faço assim uma maquilhagem rápida Ai! Hoje vou para Lisboa Deve ser tipo 11 neste momento Eu tenho que sair de casa por volta da uma Vou para Lisboa Experimentar um mini-golf indoor Cá ali na zona do Chiado E vou também ver a Lisboa mágica Que é uma cena que está a ver agora durante estes dias Em que vários mágicos de todo o lago Vão fazer magia, não é? O que é que o mágico faz? Magia Nas ruas de Lisboa De forma completamente gratuita Espero que não o esteja com muita gente Eu acho que vai ser fixe Eu gosto bem de magia, por acaso Mas ainda devo de ir se calhar a uma festa da terrinha, não é? Porque as festas da terrinha continuam E a malta continua a ir Entretanto Ah! Tenho updates para dar tango Com as cenas do Patreon Já estou a avançar mais nas cenas do Patreon Vou lançar agora No próximo domingo A novidade Que vocês podem escrever no meu Patreon E terem acesso a aulas A explicar a matéria de Biologia Já estive a gravar a primeira aula O quadro está escrito Exatamente por causa disso E eu tenho que editar o vídeo Para perceber Se ficou alguma coisa de jeito ou não Para saber se nos próximos Vou ter que mudar alguma coisa Porque pronto Ainda vai ser assim muito por testes Eu não sei se as aulas estão boas assim ou não Também estou à espera do feedback Depois das pessoas Pronto E agora vou me despechar Que já não tenho assim tanto tempo E ainda tenho o cabelo todo molhado Agora que eu volto é ao Instagram Sigam-me Biobai Mariana Vou continuar a publicar conteúdos Que agora nas feiras estavam mais parados Vou continuar a publicar conteúdos por lá E ouçam o meu podcast Que tem saído na mesma todas as semanas Cala-te Mariana Em todas as plataformas de áudio Gosto bem do facto de começar sempre Os vlogs do mesmo sítio Ali na estante Foca-te Eu já estive a fazer no outro dia Todo um planeamento Dos próximos vídeos no canal Já tenho aqui muita coisa planeada Quero ver se agora no mês de setembro Eu faço assim muitos vídeos Relacionados à faculdade A esta época de regresso às aulas Como eu já normalmente faço Comprei também este livro Que é o atualizado De preparação para o Exame de Biologia e Geologia Para me ajudar nos conteúdos do Patreon Porque eu estava a utilizar os livros do meu irmão Mas ele agora teve que os entregar Porque entretanto vai para o décimo segundo Portanto eu já não tenho livros para utilizar E acho que é sempre bom eu ter um suporte Do livro E agora que eu estou a pensar Nesta altura em que este vídeo está a sair Já saiu um vídeo sobre o Patreon Portanto vão a ver O que eu penso para vocês faz sentido Eu acho realmente que vale muito a pena Porque eu me pareço muito acessível Para a quantidade de conteúdos que vocês têm E é sempre uma forma também de me ajudarem De facto estas coisas eu mesmo muito trabalho E no verão eu honestamente Pá eu não tenho paciência percebem A minha cabeça de verão é um pão Eu não sou muito produtiva E portanto tem sido muito difícil para mim Estar a fazer estas coisas Tem que ser tipo uma vez ou duas por semana A tratar de coisas do Patreon A tratar de coisas para o canal Porque o meu tabu é da calor O meu cérebro fica tipo Não quero trabalhar Então pronto A ver se agora em setembro Eu me foco mais nestas coisas todas E sou mais produtiva Porque honestamente Há dias em que eu só estou tipo A toa na cama sem fazer nada A não ser que saia Como hoje que saia Tenho alguma coisa para fazer Aí sim tipo Animo mais Não é tipo Tô na cama E não faço nada Sabem o que é que eu estava a pensar? Desculpem este ângulo estranho Mas estou a tentar pôr E não Estava a pensar Agora que as minhas aulas vão começar Eu tenho que me inscrever É que estão a ver Eu odeio A forma como a câmera Capta a luz do meu quarto Não sei se vai dar para ver Ou também vai estar muito escuro Mas no espelho Eu estou muito bem Tipo a luz está perfeita E não Tipo está bem de escuro Pai Eu não sei Ou sou eu que não sei Mexer nesta câmera Ou é a minha casa Que não tem uma boa luz Ou não sei Porque é que eu Estica sempre tudo bem de escuro No meu quarto Tenho que me inscrever agora Dia 4 Inclusive eu já Andei a ver Os horários que eu Que eu acho melhores Portanto vou estar Na meia-noite De 3 para 4 Colada Ao Fénix Para tentar Escolher e ficar Com o melhor horário Estou a pensar que Não sei O que é que eu ainda sei Do primeiro ano Tipo isto é bueda estranho Eu sinto que é um sentimento Que me vai acompanhar Ao longo do curso todo Acho que vou meter Um bocadinho de base Para esconder aqui Algumas coisas Porque realmente Eu acho que nós A forma como as coisas Estão feitas Nós Pá Esquecemos Daquilo que aprendemos Tão rapidamente E imagina Eu já sabia que isso Era uma realidade No secundário Tipo durante toda a vida académica Eu já sabia que havia Esse tipo de falhas No sistema de ensino Mas tu pensas que na faculdade Vai ser diferente Porque supostamente Tu vais usar O que estás a dar No teu curso Para o resto da tua vida E tu pensas E há tipo Aquilo que eu estou a dar Eu realmente Vou utilizar E realmente Vou ter que aprender Vou ter que saber Tipo A bueda coisa A maior parte das coisas Eu já me esqueci Há coisas que eu me tentei lembrar Ao longo do verão Que eu tinha dado Coisas interessantes E eu já não me consegui lembrar Exatamente Do que é que eram Percebem? Isso é uma recenda Que não se está a ver Por acaso Nem que eu sei Que estou no fundo Que tu não aprendes De facto As coisas na faculdade É depois já A trabalhar Que tu vais Realmente Ficar com elas Na cabeça Que te vão fazer sentido Tá Eu sei a treta toda Mas depois tu olhas Para os teus professores Da faculdade E eles sabem Tanta coisa E tu pensas Mas eles Pelo menos Elas têm Tipo Anos de experiência Anos de investigação Anos de carreira Mas eu realmente Olho para eles E fico tipo Já eu não sei nada Da vida E agora esta base Está a beada clara Para mim Porque estou morena Estou muito a dar No verão Não uso muita maquilhagem Mas hoje Especificamente Como tenho as sobrancelhas Para fazer Tenho bedding Perfeições na cara Estou-me a sentir Um bocado Estou-me a sentir Um bocado Tenho medo Como ainda por cima Eu quero ser professora Tenho medo de ficar Com aquele Com aquele receio De não saber nada E estar a dar à luz Percebem? Acho que no meu caso A cena do ter que saber coisas Acho que ainda se aplica mais Tipo Porque sei lá Eu acho que vou-me sentir Tão mal Com aquele síndrome De impostor Se um aluno meu Me perguntar uma coisa E não saber a resposta Sabem que tipo É super normal Nós não temos que saber tudo As pessoas não sabem tudo É normal Mas Eu acho que vou ficar Um boi com esse Já isto está horrível Eu vou tirar isto tudo Eu acho que Vou ter que saber tudo E Já Isso não me faz nada bem Bem Este é o final Depois de me borrar E tirar a maquilhagem Não sei quantas Vezes O meu quarto Vai ficar mesmo Na confusão Em que está Porque eu não tenho tempo Algumas portas aqui Nada Tenho que sair de casa Porque como sempre Eu atraso-me Ainda por cima Estive aqui a procrastinar A fazer tipo Stories Para voltar ao Instagram E pronto E estou a perder Vai dar tempo Mas não me dizer stories Tipo para vos ajudar Porque acho que é hoje Que vai ser os resultados Da colocação na faculdade Então é muito sobre esse tema O que acho que é importante Perdermos tempo Ok Eu não tirei aquele dia Retiro sempre todos os verões Para organizar as minhas coisas Então olhem como é que isto está Olhem como é que isto está Está aí Estamos bem Vou sair agora de casa Mais uma vez Epá A luz Ainda não me tinha dito Mas tive tipo um mini acidente À boeda há pouco tempo Pá Foi uma cena ligeira De eu ter batido Num carro Mas tipo Fiquei em pânico E a briga Esqueçam Comprei um suporte Para o meu telemóvel Mas falta comprar um para a câmera Será que a câmera aqui aguenta? Não sei Tenho medo de experimentar Tenho medo de experimentar Mas comprei um suporte Para o telemóvel Que dá boi da jeito Mas pronto Se guardamos embora Vou parar de falar Tchau Chegues? Vais comigo 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 Tchau, tchau. 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 E acho que não consegui gravar, apesar de a luz estar a ir embora, eu acho que não consegui gravar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Isto parece-me estar uma pistola do caralho, mas eu acho que isto não está nada igual ao Reels, como sempre. Ya, eu devo ser a pior pessoa face da terra na cozinha. Eu estou a fazer uma receita super simples. Consegui abrir a canela toda desta forma. Toda eu sou canela neste momento, malta. O chão é canela, as minhas meias são canela. Ya, malta, isto claramente já está a dar porcaria. E eu não consigo fazer panquequinhas. Eu estava a fazer estas mini panquequinhas. E assim, já provei o leite, não está assim tão mal, ok? Não está assim tão mal, o sabor até está bem bom. Mas eu não tive paciência para o resto da massa, então fiz só tipo uma panquecona gigante. Que eu honestamente acho que é assim que deve ser esta receita. Uma panquecona gigante, não estas mini panquecas. Porquê? Porque elas não cozem muito. Elas não cozem muito. Ficam muito tempo para cozer só um bocadinho. Ficam muito pequenininhas. Portanto, eu acho que mais vou fazer uma super panquecona. Com tapioca, ovo, canela. Pronto, o que vocês me viram a pôr. Fica melhor do que estarem a esperar cada uma destas panquequinhas fácil. Porque senão não vai mais não sair daqui. Bem, isto agora vai ser o momento da verdade. Porque é agora que eu vou provar, de facto, as panquecas. Ai, tenho que tirar uma foto. Da beleza que isto está, não é? Vocês viram. Mas é assim, na câmera isto parece que está muito mais escuro do que o que realmente está. Isto está tipo castanho. Na câmera parece que isto está preto. Não estão queimadas. Ela nunca coze totalmente, pá. Isto é muito boa. Isto sabe muito a banana. Porque a banana ficou em pedaços grandes. Porque eu não, pá, que eu não fui bem mexido, né? Bem triturado. Mas isto está muito a bom. Ainda pôs um bocado de chocolate por cima. Só um bocadinho. E está muito a bom. Podem fazer, Mália. Ai, peraí lá. Eu deixei o forno ligado. Epá, eu sou. O forno não fogão. Estão a ver? Isto está assim com esta consistência aqui meio estranha da banana. Mas eu juro que isto fica muito a bom. E esta assim grande é que é boa. Façam assim grande. Não façam mini panquequinhos. Façam-me assim grande. Malta. Está a ser o dia todo encerrada ao PC. Aqui na cama. A atualizar a drive. Para vocês que vão para o primeiro ano de Biologia. Deve que cule. Terem acesso. Isto é uma tareadeira do caraça. Já fiz o primeiro semestre. Agora só falta o segundo. No entanto já são cinco e meia. Eu passei quase o quinto dia todo a fazer isto. A fazer manchinhas para a tutoria. Foi mesmo a trabalhar em frente ao computador. Hoje é o primeiro dia da festa. Realmente tipo da minha terra. Estão a ver? Eu vou. Vou filmar para vocês. Mas estou tão cansada. Ainda estou com o período. Sabe? Então é um tipo... Nem que dão os dias. Moles. Pronto. Quero ver se agora faço um lanchinho. E... Eu tenho... Eu não sabia. Mas tem ali uma outra cena de massa de panquecas. Tipo daquelas já feitas. Não. Que eu tenho que fazer. E acho que vou experimentá-las hoje. Mais um dia a comer panquecas. Mas eu estou com o período. Percebem? Eu acho que nunca na história deste canal vou conseguir fazer panquecas que fiquem bem. Os diólogos não são animais. Dei um aí para o meu vlog. Eu sei se fazer um dos grandes, se é médio. Pá. Está a cair o mundo neste momento lá fora. Está a trovejar imenso. Mas tenho que vir aqui falar com vocês. Porque já não gravo há alguns dias. Porque o período bateu mesmo mal. Fiquei bem da mal. Então... Já. Durante o meu dia o que é que eu tenho feito? É muito... Trabalhar em cenas para a tutoria. E para o Patreon. Que entretanto já saiu o vídeo com essa novidade no canal. E estar com o Zé. Não é? Ontem ele veio cá. Hoje fui lá eu a casa dele e fizemos pizzas. E à noite tenho ido para a festa. Já fui sexta. Fui sábado. Hoje não vou. Pronto. E acho que vou terminar o vlog por aqui, malta. Talvez amanhã eu comece outro. Da próxima semana. Amanhã eu vou me inscrever na faculdade. No segundo ano. Vou escolher o meu horário. E é muito isto. Um beijinho. E vemos no próximo vídeo, malta. Tchau, tchau.